Bem, então, boa tarde a todos. Vamos começar esta Ceremona de André dos Prêmios da Lei de Ciências, fazendo uma pequena homenagem ao professor que acabamos de dizer, a algumas pessoas, chamando-lhe algumas pessoas, que têm colaborado conosco por alguns destes três anos de existência, melhor dizer, quatro, três públicos, e nessas pessoas, querendo homenagear todos os mais presentes membros da Casa das Ciências, que foram concordados ao longo destes anos. Na estrutura e a primeira em termos de funcionamento operacional, pois por trás estão, de facto, algumas centenas de pessoas. E eu vou... vou-vos dizer que só no último ano, portanto, só de 30 de maio de passado a 30 de maio deste ano, tivemos 186 colaboradores, entre referentes da Casa das Ciências, editores da LIC, autores na Casa da LIC, pessoas que fizeram submissão de materiais, editores de imagem, porque cada uma destas componentes que o professor Ferreira Gomes, a oportunidade de falar, tem sempre uma validação que é sempre feita por mim, obrigatoriamente. E, portanto, eu iria chamar das pessoas que efetivamente vão ser agora homenageadas, para receberem das mãos do professor Ferreira Gomes, uma pequena lembrança que nós gostaríamos de vos deixar e de publicamente vos dizer o nosso muito obrigado. Portanto, como o referido didático da Casa das Ciências que mais entradas avaliou nos últimos três anos, a Sra. Doutora, perdão, a Sra. Talena Maria Costa Montaigne. Pelo fim, a revisão científica que fez nas entradas da UIC e Ciências na área da Química, e, inclusivamente, bota a comunidade da imagem publicada, o Sr. Professor Doutor Carlos Correira, da Faculdade de Ciências da Amistade do Porto, que eu tenho a honra de dizer que foi o meu professor. Eu julgo que não estará presente a doutora Catarina de Correira, que foi uma das pessoas que passou-se a ver um bocadinho, que é a autora das entradas da área da Química. Obrigação, então. Desculpe, obrigação, então, para publicações de mãe, provavelmente. E passei-lhe agora ao professor Jorge Marcos Gonçalves, que lançou o seu papel enquanto editor da UIC e da área da Química, que é coordenador de todo o processo de entradas, gerindo todos os conceitos e todo o processo de organização. Chamava, por último, o Sr. Paulo Falharas dos Santos, o seu contributo inestimável ao nível da imagem, que a qualidade externe digna de poder posicionar, está no Nacional Geográfico, está no nosso Banco de Imagem da área da Biologia. Obrigada.